Abertura Abertura Vaticano Aberta 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Os últimos dias encontramos apenas Mestre, Júnior e Senior e Fala. Fala, Júnior, Senior e Fala. E Fala, Pumse e Fala também. Fala. Fala, Fala e Fala e Fala. Fala. Fala e Fala. Fala! Fala. Sensor, logo sensor. 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 Sensor, logo sensor.